Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Flávio Guitabase do canal Aqui Se Faz Aqui Não Paga Também do canal Aqui Se Faz Pé na Estrada Estamos montando um motorhome E não poderia deixar de ter Essas ferramentas incríveis, tá? Então quero te convidar a se inscrever em nosso canal E a se inscrever também no Aqui Se Faz Pé na Estrada Onde vocês vão acompanhar todo o passo a passo De a montagem de um motorhome, show de bola? Não posso deixar de falar, né? Dessa ferramenta incrível da gama Que é parafusadeira e furadeira Vem com duas baterias, já fizemos aí A apresentação dele no nosso canal E a descrição pra você comprar Tá aqui embaixo, clicou no link Vai direto pra compra Gente, a gama é potência Se você não sabe, a gama tem diversos tipos de ferramenta Maquinário, marcenaria, pintura Então entra lá pra você conhecer E hoje eu quero trazer pra você dois conteúdos importantes Primeiro, eu sei que muita gente tem problema com, né? Com parafuso, Flávio, por que que estoura? Né? Isso é um Isso aqui é muito importante O que é? Esse kitzinho, ó Com noventa e duas peças Gente, se você como nós Família que se faz aqui não paga Que mete a mão Faz aí, né? Seu artesanal Faz aí sua montagem Faz aí sua parte com paletes de madeira Trabalha com carro Montagem aqui do nosso motorhome vai ser Graças a Deus A gente vai conseguir, sabe por quê? Porque esse kit tem tudo que eu preciso E olha que legal Esse kit tem aqui Chave de alho, chave de fenda Chave de Philips e Pose Drive Que, Flávio? Vocês não sabiam disso, né? Existe um encaixe chamado Pose Drive Muito usado na Europa Que tem também aqui no Brasil Onde as pessoas fazem isso aqui Olha aqui, ó Vê se dá pra você ver Dá pra ver, Flávio? Estourou a cabeça, assim? É uma ilustração E aqui, ó Chave de Philips e Pose Drive Por que que estourou? Nós usamos o soquete errado Usamos a ponteira errada, tá? Então, eu vou explicar pra você Qual é a diferença, né? Se você observar Aqui na maleta É, tá bem explícito O que que é? PH1, PH2 PH significa Philips, tá? E tem o PZ1, PZ2, PZ3 Que é o Pose Drive É um tipo de parafuso diferente Eu vou colocar aqui, ó Mas nós usamos muito, né? Inclusive, eu vejo muitas pessoas Que trabalham aí na montagem de guarda-roupa E aonde arrebenta o bico Eu fico quieto na minha Mas por que, né? Não sabe que existe esse tipo de parafuso Eu vou mostrar pra vocês na prática Vai ter sempre uma fotinha aqui Pra você entender mais ou menos O que eu quero te dizer, tá? Aqui, ó Vou abrir pra você o kit Vou colocar uma câmera aqui de cima Pra que você veja aqui do lado Gente, isso aqui é uma mão na roda Por quê? Você vai ter a possibilidade De fazer muita coisa na sua casa Sem ter dor de cabeça Olha que kit maravilhoso Olha isso, tá? Chaves pra você, né? Tirar parafuso Encaixe estrela Encaixe Philips Olha que maravilhoso, gente Chave torque Gente, tem tudo São 92 peças, tá? Mas deixa eu te mostrar algo bem de perto Pra que você veja Aqui, ó Observe aqui, ó Vou aproximar mais Ali, ó PZ Dá pra ver o PZ? Pose Drive Se você observar A ponta é diferente, ó Vou colocar a foto Tá vendo? E as pessoas confundem Por que, Flávio? Olha aqui É muito parecido, ó Pose Drive e Philips Olha isso, gente Então, o que vai acontecer? Quando você colocar a cabeça da chave Ela vai estourar E às vezes você acha que é porque A sua máquina tá muito forte Ou então a madeira tá muito dura Não, você fez encaixe errado Tá vendo? Olha que top Então, trazendo pra você Esse conteúdo aqui Dessa maleta incrível Com 92 peças Eu acho que é muito legal Gente Ótimo preço Entra aí no link E você vai ver E o legal Isso aqui vai te ajudar muito Deixa eu te mostrar outras coisas Que nós temos aqui, ó Outra coisa que pouca gente sabe Esses bicos maiores, gente São pra você usar aonde? Em parafusadeira Também tem pessoas que não sabem disso, tá? São os bicos maiores que você usa Ó Tá vendo? E tem os bicos menores Flávio Como que eu vou botar o bico menor? Deixa eu pegar aqui uma Uma Pose Drive 12 Mostrar pra vocês Pra que vocês entendam na prática Aqui, ó É menor, ó Por que que é menor, Flávio? Vou te mostrar Aqui, ó Maior e menor Mesmo tipo de chave Por quê? Porque esse aqui é pra parafusadeira E esse aqui é pra chave manual E chave manual é essa aqui, ó Olha que maravilha Colocou Rodou Olha que top Pra cá, lá perto Ó Não precisa nem soltar a mão Olha que top, tá? Então tem diferença E também isso Poucas pessoas sabem, tá? Então Não posso deixar de te avisar isso Nós temos aqui, gente Um kit completo Vocês vão ver aqui de cima No cantinho Aonde vai te ajudar muito E pra gente que tá fazendo montagem É muito importante Por quê? Com esse kit de ferramentas aqui Você não precisa pedir ferramenta a ninguém E vai te ajudar muito, tá? Espero que vocês gostem Parabéns à Gama Mais uma vez Por estar trazendo pra gente Essa facilidade E esse material de qualidade, tá? E o legal é o seguinte, né? É preço Então a gente fica muito feliz, tá bom? Espero que vocês tenham gostado E espero que vocês tenham tirado a dúvida de vocês Estourou a cabeça, tá vendo? Usei chave errada, tá? Então Com esse kit também Você vai ter facilidade Por quê? Porque ele tá marcando tudo Tá? Então não tem como você errar Pose Drive Tá na caixinha Pose Drive E Philips tá na caixinha Philips, ok? Que o senhor te abençoe Muito obrigado por tudo Parabéns à Gama Muito obrigado por acreditar no nosso canal também E vamos pra cima Maletinha Acabou de usar Top Valeu, gente Um abraço